As mãos ajudam a máquina de costura a dar forma a peças que talvez o destino fosse o lixo ou virar um trapo encostado em algum lugar. Mas nesse ateliê, o tecido velho ganha uma nova vida. Quem nunca esperou uma carta, a chegada do carteiro com uma encomenda ou uma boa notícia? E isso aconteceu algum tempo atrás, a qual a gente esperava na porta de casa a chegada do carteiro. Bom, mas o uniforme dele também trouxe boas lembranças e não poderia só trazer há anos atrás a esperança, mas continuar levando também depois da aposentadoria. E é nas mãos dessas costureiras voluntárias da Embaixada Solidária, no município de Toledo, no oeste do Paraná, local onde se reúnem cerca de 38 estrangeiros de várias partes do mundo, que a velha camisa tem um outro destino, virar sacolas para que essas pessoas possam levar alimentos e roupas doadas. É com boas lembranças que Salete Peters costura e vê com bons olhos o destino das camisas amarelinhas. Antigamente, quando os coreios vinham em casa, era carta, a gente ganhava carta dos namorados. E hoje é transformado em doação também, como aqui, alimentos, roupas. Então é muita satisfação fazer voluntariado e fazer as sacolas. O projeto começou com o intuito de profissionalizar mulheres refugiadas. Nós começamos o projeto Mundo em Retalhos, através de uma iniciativa da Itaipub Nacional, para profissionalizar mulheres de mais de 38 países. E aí nós sentimos a dificuldade de ter materiais para aprendizado, para não, de repente, estragar um corte de tecido, ter um corte de tecido. E recebemos, nessa mesma data, uma proposta dos Correios, de enviar para a Embaixada Solidária parte das suas camisetas e também dos malotes. Então isso que já foi muito útil, que vestiu os trabalhadores, que tiveram aí a sua missão profissional, chega aqui na Embaixada Solidária, propiciando que a migrante, tanto nacional quanto internacional, tenha o seu aprendizado na costura. Ao mesmo tempo, ela sabe que está fazendo um produto que vai continuar levando esperança para as pessoas, que é o alimento, a roupa, o calçado. Assim que as pessoas recebem as sacolas com alimentos, roupas ou calçados, elas retornam para que possam ser reabastecidas. São cerca de 800 sacolas produzidas no mês. As mangas, a gola que sobra, são feitas estopas, que são vendidas para as oficinas mecânicas e outras, que acaba gerando recursos que a gente vai comprar, agulha, linha e todo o material, o lanche das meninas que produzem aqui. E, ao mesmo tempo, é muito terapêutico. Às vezes, você vê uma roda de cinco, seis mulheres produzindo essas sacolas, falando sobre esses atendimentos. Então, além de ser um gesto de carinho e de solidariedade, tanto dos Correios quanto das voluntárias que produzem, também é terapia para quem vem aqui e sabe que está fazendo algo que ajuda a mudar o mundo. Então, quando vê uma sacolinha amarela e azul pelas ruas, já sabe que passou pela Embaixada, que teve um atendimento e que tem vários seres humanos envolvidos nesse processo. Vinda do Egito, há pouco mais de um ano, Aya aprendeu o ofício da costura na Embaixada para ajudar e está muito feliz. Eu fiz esse sacola para deixar dentro roupas, comida, outras coisas, para ajudar outros.